Olá, seja bem-vindo à plataforma Eugênio. Neste tutorial, vamos demonstrar como simular um dispositivo, vincular ao Eugênio e realizar algumas funções básicas. Primeiramente, vá ao painel da lateral esquerda, clique em Applications, vamos criar uma aplicação. Digite o nome e a descrição, se achar necessário. Para esta simulação, vou usar uma aplicação já criada chamada Test1. Vamos também criar um esquema. Clique em Schemas, clique em Create Schema, digite o nome e os campos que você deseja adicionar. Coloque o nome e o tipo da variável desejada. Para este exemplo, vamos criar um esquema chamado TestSchema. Foram inseridas duas variáveis, Data, Status, e o sistema insere automaticamente um terceiro campo com o ID do nosso device que será criado. Volte novamente para Applications, clique em View na aplicação criada, e clique em Copy para copiar a chave API. Uma vez copiada, vá ao terminal, digite o código apresentado na tela, e substitua o API Key pela chave copiada. Enter, digite sua senha de superusuário, certifique-se que no seu computador tenha instalado as seguintes aplicações. Se estiver instalado corretamente, será realizado o download e a instalação do Docker, e assim o dispositivo já estará criado. Como o Docker já estava instalado na minha máquina, o procedimento foi mais rápido. Minimize o terminal e digite no seu navegador o endereço abaixo. Enter, e seremos redirecionados à plataforma open source Node-RED. É nela que nosso dispositivo será simulado, e terá sua comunicação realizada junto ao Eugênio. Para o nosso exemplo de uso, primeiramente vamos trocar as entradas. Substituiremos a entrada singular True, para duas entradas do tipo Number, uma das entradas terá o valor 0, e a outra entrada terá o valor 1. removeremos os blocos que não vamos usar, manteremos o bloco de comunicação com o Eugênio, e o bloco de função, onde iremos inserir a nossa esquema. Para a perfeita comunicação entre o Node-RED e o Eugênio, certifique-se que tanto o nome do bloco, quanto do interior da função, tenha o exato nome da esquema criada. Remova todas as variáveis que você não irá utilizar. E coloque aquelas criadas anteriormente. Então, nesta área, nós podemos selecionar qual estado desejado, passará pela função, e será enviado ao Eugênio. Poderemos então clicar em Deploy, e o sistema será renunciado. Na aba Comments, serão realizadas as comunicações do Eugênio com o dispositivo. Manteremos esta aba da seguinte forma. Incluiremos uma saída de debug. A função DefinePop tem o objetivo de realizar o tratamento das mensagens recebidas. Deixaremos da seguinte forma. E mais uma vez clique em Deploy. Pronto. Nosso dispositivo dentro do Node-RED já está configurado. Vamos voltar então à plataforma Eugênio. Se clicarmos na área de Device, poderemos ver nosso dispositivo ativo. Seu ID, seu nome, status, e dentro de View, poderemos ver algumas informações gerais sobre o dispositivo. Vamos editar algumas informações. Trocaremos seu nome, e vamos adicionar alguns atributos. um atributo de alarme, um atributo de permissão, contendo o seu nome, e mais dois atributos, um para latitude e um para longitude, para que no mapa você possa ver a localização de seu dispositivo. Pronto. Vamos agora ao painel de Devices dentro do Eugênio. Dentro do painel de Devices, poderemos ver no mapa a localização do nosso dispositivo. Clique nele, e vamos ao painel de Métricas. Para testar as métricas, vamos ao Node-RED e enviaremos um conjunto de sinais. 1, 1, 0, 1. Voltando à aba do Eugênio, na área de Esquema, selecione a esquema criada, em Metric, a nossa variável que recebe o estado do sistema, e coloque um período de data. Ao clicarmos em Submit, poderemos ver o sinal que enviamos. 1, 1, 0, 1. Tudo bem. Agora vamos realizar mais duas etapas dentro da nossa API. Vá na Documentação do Eugênio, clique em Eugênio APIs, e vá no Explorador de APIs do Eugênio. A primeira API que vamos navegar é a Device Manager. Clique em Interface. Clique no cadeado para autorizar a edição, e insira no campo a chave API de sua aplicação. Feche a sua janela, e vá até a seção de Genetic Devices. Vamos invocar um método. Clique em Post, Try it out, digite o nome do seu tenant, localizado no canto superior direito da plataforma Eugênio, e coloque aqui o ID do seu dispositivo. Lembre-se que este código está na área de Devices do Eugênio. Uma vez colado, certifique-se que request é Application JSON, e vamos invocar o método que já está no exemplo. O método OpenDoor, o payload Door1, e Timeout10. Execute. Temos uma resposta 200, e uma resposta de comando recebido. Se voltarmos ao Node-RED, e olharmos o debug, temos aqui um comando recebido, Door1. Agora voltemos à área de API, e vamos à API de Data Query. Vá novamente em Interface, autorize com a chave API de sua aplicação, fecha a janela, e vamos em Get. Clique em Try It Out. Mais uma vez, digite o nome do seu tenant, e aqui em SQL, vamos digitar uma string exemplo. Nossa SQL exemplo, então, select a nossa variável de status, from, o nosso tenant, sandbox.v, underline, e o nome da nossa esquema. Execute. E aqui embaixo teremos a resposta, o código 200, e os valores que enviamos pelo Node-RED. Bom, espero que este exemplo ajude vocês com a criação de novas soluções. Muito obrigado. 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 O que é isso?